Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui nos canais, vamos ler o nosso manancial hoje, dia 29 de março, leitura bíblica Romanos capítulo 8, de 28 a 30. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conhecem, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a eles também chamou, e os que chamou a eles também justificou, e os que justificou a eles também glorificou. Título da devocional, escrita por Carla Juliana Mello, semelhantes a Jesus. Verso 29 Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há um conhecido apelo que diz que, ao vir a Cristo, todos os nossos problemas serão resolvidos. É uma mentira propagada por muitos cristãos. O Senhor, sim, ajuda-nos, socorre e nos ensina a fazer escolhas. Como sua palavra diz, ele é nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. Isso não significa, contudo, que todos os nossos problemas serão resolvidos. O maior deles, Cristo já resolveu, pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Ele nos justificou, e sobre nós não há mais condenação. Aleluia! Mas vou lhe dizer uma coisa. Deus está mais preocupado em nos transformar e glorificar a si próprio do que em resolver todos os nossos problemas. Podemos e devemos recorrer a ele, e em toda e qualquer situação, mas jamais devemos perder o entendimento de que ele não tem a obrigação de resolver tudo para nós. Como diz o versículo em destaque, O próprio apóstolo Paulo sofria com um espinho na carne que não sabemos ao certo o que era e que Deus não removeu. Ele tinha propósito em mantê-lo. Os problemas podem exercitar nossa fé e nos trazer ensinamentos preciosos. E mais importante do que uma vida isenta deles é nos tornarmos semelhantes a Jesus e glorificá-lo por e em meio aos problemas. Lembre-se de compartilhar com os amigos, com os grupos do WhatsApp, da igreja, os irmãos da melhor idade, a idade feliz, da terceira idade, aqueles que já não têm uma boa visão para ler letras pequenas, não é? Deus abençoe. Amém. Amém.